Os peões são os utilizadores da via pública que, em situação de acidente, se encontram mais desprotegidos. Em particular, os mais velhos e as crianças. Esteja atento. Evite ser o vilão desta história. Os peões, com idade igual ou superior a 65 anos, são as principais vítimas de atropelamento no nosso país. É importante que os cometores estejam conscientes. Os peões, principalmente quando os idosos se encontram a atravessar a faixa de rodagem. E, sempre que possível, estabeleça um contacto visual. Também as crianças devem merecer uma atenção redobrada, pois a sua pequena estatura impede-as de visualizar o ambiente rodoviário. E, muitas vezes, de serem vistas pelos condutores. O seu comportamento pode, por vezes, ser imprevisível e imprudente. A atenção na estrada evita acidentes e protege todos os peões. Só assim é que pode passar no casting da condução segura. Quem não quer esse papel? Por si e pelos outros. Vamos circular em segurança.